Aconteceu tudo tão rápido que, pronto, senti um Olívio gigante, muito, muito feliz e é aí que se calhar a emoção começa a bater e a perceber-me do que está a acontecer, mas mesmo assim eu hoje, aqui e agora, ainda não sei bem. Já estou tranquilo, já soube lidar com momentos se calhar não tão grandes como este, mas que me ajudaram também a saber lidar com isto e pronto, o tênis é mesmo assim, é uma loucura às vezes e ontem foi exemplo disso. Costumo vê-lo tantas vezes na televisão e agora estou realmente a jogar contra ele do outro lado, a vê-lo servir, a ver jogar das direitas e das esquerdas e era tudo muito surreal naquele momento. Eu tentei só despertar ao máximo um estádio cheio, num grande torneio, numa final contra o Nadal, o melhor de todos os tempos em terra batida, foi mesmo só viver um momento e acabou por correr bem. Foi mais difícil para mim encarar a situação, de tal maneira é intimidante jogar contra um dos melhores de todos os tempos e valorizo mais porque soube lidar com a situação, fiz um grande jogo, estive muito bem nos momentos decisivos e soube lidar com os nervos da melhor maneira, portanto, só dou mais valor. O tênis diz-nos todos os dias que não há nada como garantido, todos os dias tem que me provar. Eu sou exatamente o mesmo jogador a semana passada e esta semana. A verdade é que saí daqui com um título e as pessoas olham muito para isso e quando se olha para uma carreira olha-se muito para isso. Mas a verdade é que o processo foi exatamente igual, eu não fiz nada diferente, não houve nenhum segredo. E, portanto, eu da mesma maneira que acabei a semana passada, se calhar, e não estava com o cabiz muito alto, saí daqui completamente diferente, mas com os pés assentos na terra que, no fundo, não sou nenhum jogador diferente e vou ter de lutar igualmente por todos os jogos que aí vêm. E, portanto, eu vou ter de lutar igualmente por todos os jogos que aí vêm.